Do relatório que foi feito pela Direção Regional, esse está concluído sobre o levantamento dos prejuízos e diz que dos 750 agricultores atingidos em 1.100 hectares, nos conselhos e freguesias que estão aqui do Distrito de Viseu, Lamega, Arma Mar, Serrancelho e Rezende, do Distrito de Vila Real, Mesão Fri, Pesarrégua, Vila Real, Chaves, Boticas e Vila Poca, portanto, estes 750 agricultores atingidos, 1.100 hectares, tudo o que aconteceu nas culturas está coberto por sistema de seguros. Ouça, é de uma injustiça total estar a atribuir apoio aos agricultores que não fizeram seguro, penalizando os que fizeram seguro e desincentivando para o futuro aqueles que fizeram para nunca mais fazerem. O fenómeno climatérico que ocorreu está e todas as culturas atingidas estão cobertas por sistema de seguros. Portanto, a medida que o Estado vai acionar é o sistema de seguros.